Você sabe por que as festas juninas se chamam festas juninas? Porque são as três festas da igreja comemoradas durante o mês de junho, de Santo Antônio no dia 13, de São João Batista no dia 24 e São Pedro no dia 29. As comemorações juninas tiveram início há muitos séculos na Europa. Antigamente, no dia 24 de junho, era comemorado pelos pagãos a festa do solstício de verão, o dia mais longo do ano, que marcava o início da época do plantio. Na Idade Média, a festa passou a ser chamada Joanina, por causa do dia de São João, comemorado no mesmo dia 24. Mais tarde, passaram a comemorar as festas dos três santos que ficaram conhecidas popularmente como festas juninas. Festas do mês de junho. As fogueiras também faziam parte das comemorações do solstício de verão, e, aos poucos, o símbolo passou a ser incorporado na festa de São João. Os fogos de artifício foram trazidos para o Brasil pelos portugueses, que, segundo a tradição popular, serviam para despertar São João Batista. Na tradição, os balões também serviam para avisar ao povo que a festa estava começando. A dança da quadrilha também foi trazida pelos portugueses no século XIX, mas a dança tem sua origem na quadrilha, uma dança francesa popular nos meios aristocráticos do século XVII. Como a moda de Paris era imitada em toda a Europa do século XIX, A elite portuguesa trouxe a dança para o Brasil, que logo se fundiu com as danças locais, ficando mais conhecida nas zonas rurais. Aos poucos, a quadrilha foi se tornando uma dança típica das festas juninas. O casal de noivos também faz parte da tradição europeia, ligada às aspirações matrimoniais, nas festas de Santo Antônio e São João. Essa união das festas dos três santos, mais quadrilha e fogueira, é a festa junina que comemoramos todo ano.